Galera, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que são contratos de troca. Eu nunca tive coragem, vou falar bem a real, de fazer contratos de troca, arraiscar 10 skins pra ter uma chance de ganhar uma. Cá entre nós, eu não gosto de fazer investimentos diretamente pela Valve, pela Steam, eu não compro nenhuma skin no mercado da Steam, eu não abro caixa, eu não faço contratos de troca, pra mim não vale a pena, a chance de você ganhar um item bom na Valve é muito baixa na moral. E o Keydrop agora tá com uma novidade que eu acabei de perceber, que são contratos de troca. Eu posso usar as skins que eu pegar aqui nas caixinhas do Keydrop pra fazer contrato, então deixa um like aí, sem enrolação, vamos que vamos. Bom, vamos lá pessoal, eu tenho aqui as caixas do evento que ainda tá rolando, e nessas caixas aqui dá pra gente pegar várias skins pro nosso inventário aqui no Keydrop, e a gente vai usar aí essas skins pra fazer contratos ou upgrades, e sair com uma skin mais top daqui. Eu vou gastar logo todo o meu saldo nessa caixa da estrela, vou explicar porque que vale a pena. Toda vez que eu ganho esses foguetinhos que tão aparecendo ali embaixo das skins, eu lucro demais. Mano, acabou de dropar a Glock Fade, velho, eu não tinha percebido, mano. Caraca, velho, eu não tinha percebido, eu achei que tinha dado tipo 127 dólares, tá ligado? Deu 1.270, que que é isso, mano? Ganhou uma Glock Fade assim já de graça? Cê tá maluco, velho? Ó, aparentemente não é o item mais caro aqui dessa caixa, tem item de até 1.800 dólares, só que a chance é muito baixa. 0,025%. Agora os caras vão falar, ah, mas sua conta é modificada. Não é, galera, não é, mano. Eu já falei um milhão de vezes, e eu garanto pra vocês que minha conta não é modificada, já hypei várias vezes aqui. Vamos continuar abrindo, mano. Eu só espero que, tipo, eu não hype no final desse vídeo, mas é bem provável que não. Já lucramos mil dolinho. Claro que não é uma coisa que acontece sempre, velho. Eu acho que nunca aconteceu isso de logo de cara eu tirar uma Glock Fade, tá ligado? Vamos fundir que tá tudo certo, mano. É o rei do Profit, mano. Não tem como, velho. Agora, além do rei do Keydrop aqui, eu vou me tornar o rei de todos os sites de aposta, mano. Não quero nem saber, velho. Bom, eu vou abrir mais duas caixas dessa. Tá compensando demais essa caixa. Que maluco. Eu tenho 7 mil foguetes. Olha o P-Fade, mano. Não é possível, mano. Caraca, velho. Mano, já tô com 2 mil dólares a mais do que eu tinha no começo. Que doideira. Como o nosso inventário agora tá uma bagunça, eu vou deixar a Glock Fade e a Alp Fade reservadas. Vamos trabalhar com as outras skins. Eu vim aqui na página onde eu resgato skins grátis do evento, né? Eu vou gastar aqui já, ó, 4.250 foguetes pra abrir uma Alp Fever Dream. Mais dois aqui. Vamos ver as duas skins que vão cair, beleza? Essa Mac 10 é bem bonitinha. Ainda tenho 470, dá pra abrir outra skin. Show de bola. Essas últimas skins que eu abri aqui já deram pra mim, tipo, 10 dólares aproximadamente. Elas eu não vou colocar em contrato. Eu vou tentar fazer um upgrade antes de mais nada aqui com as skinzinhas que eu acabei de pegar. Que acho que são essas três aqui, é isso? Eu falei que dava 10 dólares, né? Então acho que era isso aí mesmo. Eu vou tentar conseguir uma skin de 4 vezes o preço, mano. É isso que vocês estão vendo mesmo, galera. Eu vou colocar aqui só um pouquinho, só pra me dar um pouquinho mais de chance, 35%. E vamos ver se a gente pega uma Glock de 40 dolinho aqui já no upgrade. Vai, 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 vai! Deu ruim. Aqui no upgrade eu praticamente já brinquei demais. Então eu vou testar agora os contratos de troca. Ah, antes eu lembrei que eu tenho moedinhas grátis aqui. Eu já vou gastar elas aqui na área dourada. Mas na moral, eu depositei aqui 600 dólares e tô indo embora com 2.500. Isso se eu não ripar nada, né? Mas eu não vou arriscar, eu acho, as duas skins. Talvez eu arrisquei uma delas pra tentar algo um pouco maior. Beleza, 16 dólares aqui só com as moedinhas de ouro que eu tinha. Bom, agora a gente tem muita skin pra gente fazer contratos de troca. Deixa eu ver como é que funciona aqui. O máximo que a gente pode colocar são 30 itens. E com os itens que eu coloquei aqui já dá pra fazer, você não precisa de um mínimo. Então, ó, posso ganhar uma skin de 2 a 50 dólares. Vamos criar já um contratinho, vamos ver o que vai dar. Uma skin de 7,59, beleza. Fazer um novo contrato aqui. Agora eu vou colocar todas. Todas as skins que estão aqui no inventário. Eu já vou mandar pra dentro. Beleza, vou deixar aqui essas outras pra fazer um outro upgrade ou contratinho. Botei 270 dólares em skins. Pode vir algo de 55 até 1.000 dólares. Cliquei, vamos que vamos, Gaben. Opa, uma luvinha. É, não foi bom não, não foi bom não. Vou falar bem a real. Seguinte, já vou pegar essa luva, mais umas skins aqui. 200 dólares em contrato, mano. Vai, mais um contratinho. Vamos ver se dá bom. Opa, 229 dólares. Deu um lucro. Não foi bom demais, mas foi lucro. E agora, manos, vai, vamos arriscar tudo aqui, velho. Deixa eu ver o que dá pra gente ganhar, mano. Dá pra ganhar algo de até 1.500 dólares se eu arriscar tudo, menos a Alp e a Glock. Eu queria uma skin de 1.500 dólares pra terminar feliz, vai. Eu vou tirar só a faca. Eu vou tirar só a faca. Vai. Se não der bom, vou fazer um upgrade com a faca. Hum, deu ruim. Apesar de eu ter perdido algumas skins ali, eu ainda tô com 2.500 dólares em itens. Então, dá pra gente tentar um upgradezinho tranquilo aqui, ó. 72% de chance. Não tem como dar errado na moral. Vai parar tranquilamente. Recuperei um pouquinho do prejuízo. Peguei uma faquinha mais interessante. E eu tenho também essa luva. Eu quero me divertir de novo no contrato. Vai, ganha aqui no upgrade. Vamos jogar essa luva no contrato. O legal é que você não tem que ficar se preocupando muito em quantos itens você tem, em quanto que você vai colocar, se os itens são da mesma categoria, tá ligado? Porque se eu fosse fazer um upgrade na Valve, por uma Alp Fade dessa, ou por uma Glock Fade, eu ia ter que gastar bastante grana em skins. Eu ia ter que me preocupar com o float delas. É muito mais fácil fazer contrato aqui, na moral. Ó, vamos que vamos, então. Vou fazer um contratinho aqui. Ah, eu preciso de mais dois itens. Então, é um mínimo de três itens, só que eu não sabia. Ainda tem a Space Factor aqui, cara, que eu posso fabricar skins. Os eventos do Keydrop valem muito a pena, mano. Fica a dica aí. Só deposita quando tem evento. A não ser que você esteja muito louco pra abrir uma caixa de 500 dólares, tipo a caixa da Raul, da Dragon Lore. Espera ter evento e deposita. Vou pro contratinho. Ó, vou arriscar todas as skins que eu acabei de pegar. E a luva, pode vir uma skin de até 392 dólares. E a gente tá colocando 100 dólares. Então, se vir mais 100 dólares, eu tô no lucro. 3, 2, 1, criar contrato, 109 dólares. É uma faquinha de boa. Vou aceitar ela. E fazendo as contas aqui, eu tô terminando com 2.570 dolinhos, pessoal. Pra você depositar no Keydrop, que é bem fácil, tá? Se você quiser tentar a sua sorte aí abrindo caixas ou no contrato, você pode escolher aqui o pacote. Você vai ganhar um bônus. E tem todas essas opções aí de pagamento, inclusive as skins de CS. O Keydrop tem uma lista de tarefas que você pode fazer pra ganhar ouro grátis. Esse site é bom. Eu não vou falar aqui pra vocês mentira. Eu recomendo de verdade o site. Olha o tanto de coisa que você pode fazer pra ganhar moedinhas de graça. Então, confia na Cal. Eu vou acabar aqui com toda a minha grana. Vou abrir mais uma caixinha com as moedas douradas. Confia na Cal do pai. Cola aqui. E boa sorte pra todos vocês. Demorou? Ah, e não esquece de deixar um likezão aí no vídeo pra mim. Fechou? Antes de ir embora, deixa eu só checar o que eu poderia trocar por todas as minhas skins. Ó, se eu quisesse, eu podia ir embora com uma Skeleton Fade Factor New. Voltaria 372 dólares pra mim. É uma troca interessante, velho. Ah, dá pra gente escolher mais de um item também, cara. Mano, ou seja, se você pegar uma skin que você não gosta, quiser trocar por outro, você pode fazer isso aqui no Keydrop também. As skins que estão aqui são as que já estão disponíveis automaticamente na hora pra você dar o Ifdrawal. Às vezes você vai pegar algumas skins tipo essas aqui que não são tão comuns, tipo a Upfade e a Glockfade. Elas podem demorar um pouquinho pra chegar no seu inventário. Mas outras skins bem normais aqui, tipo mais baratas, como uma faca, Doppler, você consegue na hora, mano. Instantâneo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, né? Então clica aí também num desses dois pra continuar assistindo. Marca o sininho de notificação pra você não perder nada. São dois vídeos todos os dias. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou!